É a galera que representa aí, 4ª Região e Território Mineiro, hein? Segura a trem ideia! Um abraço também, rapaziada, o Cebolão, Nossa Senhora da Palestina por aí. Alô, Conjac! Um abraço também, o Parnão, né, rapaziada ali. Alô, Lula! Um abraço aí, toda rapaziada, Rodo Latina aí, né? Galera do Cebolão, Alô Branco!